Bom dia, gente. Estou aqui mais uma vez, ó, na batalha, fazendo o estande. Aqui é o estande. É bem contar os buracos aqui pra ficar o estande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui agora, ó. Cabe agora aqui. 8, ó. E a gente se corta, ó. A gente se corta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí aqui, meu, parafuso, ó. Parafuso de plano, ó. Parafuso. Vem pra cá, ó. Aqui, ó. Aí aqui tem que... Aqui é uma lâmina. Muito forte. É muito forte. É, aqui tem que arrochar, ó. A chave. São seis bandejas aqui. Tem cada uma delas. Vamos lá. A gente se corta todinho. Muito, muito afiado. Cada uma... Cada uma... Essa aqui, São seis bandejas. São 48 parafusos. Bem arrochadinho, senão vocês... Aqui é uma lâmina. Aqui, ó. Aqui é uma lâmina, aqui, ó. Aqui é uma lâmina. Corta, corta. É o maior perigo. E assim eu vou fazendo. Colocar o parafuso. Aqui em cima, ó. A caixa segura. Ó, também. E colocar também. Se não, ela não... Os clientes de recuso. Os clientes não querem. Porque tem a concorrência. E é que eu faço de tudo. Aqui eu faço do... Assistante. Boto tudo para fora. Vou botar. Vou botar. É aqui. Ó, tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Aqui é só o que eu trabalho comigo. Seu Antônio. Aqui, ó. Comigo. O vizinho também aqui, ó. A gente botou também, ó. Vizinho. E aqui. É as coisas que eu boto para fora, ó. Tudo isso aqui, ó. Pedraçaria. Esse carrinho de pipoca. Esse carrinho de sanduíche. Sanduíche. O sanduíche. Aqui é uma... Selviceve que eu tava pra vender já. Pra fora também. Aqui é a rua. É a avenida, né? Pernetral. Chamada Pernetral. E aqui as coisas que pesam. Fogão de três bocas. Estufa de botar salgadinho. Fogão de forno. Fogão industrial de uma boca. A churrasqueira. Forno de pizza, ó. Ó. Pizza. Estufa. Estufa. Outra pizza também. Duas. Fogão de duas bocas. Aqui é de plástico. Aqui é a... Aqui é de assar carne. A maior, a pequena. Fogão de seis bocas. E aí vai. Então tudo isso aqui. É eu. Eu. Tem uma batalha. Eu trabalhando aqui. Aqui é a avenida, ó. A avenida aqui à minha frente. E aqui é a loja. E tudo isso. Você vê, ó. Tudo isso. Ele trabalha tudo isso aqui. Ó. Com o colchão de vida, ó. Pra vender e tudo pra vender. Tudo aqui com o comisado também, ó. Comisado também, ó. Fogão de pizza grande. Bota fone de pizza usado em cima da mão pra vender. Bota o colchão. Enfim, que é cheio de... Que é de fritar colchinhas, ó. Aquela, ó. Automático. Elétrico, ó. Aqui. Sabe? Fritar colchinhas. Aqui, ó. Fritar colchinhas, ó. Aqui, ó. Bota o óleo ali. Bota a temperatura, tal. Aquela coisa toda. Lificador industrial, ó. De dois litros. De quatro litros, ó. Por aí vai. Aqui é balança. 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 Aqui é álcool. Gel, ó. Colocar gel pra habitar. Entendeu? Por aí vai. Balança, segunda mão. Fogão. Cois de... Tudo. Tudo, tudo, ó. Tudo. E aí, eu... Só eu pra... E fora o que tem aqui pra... Isso aqui que eu não sei o que é. Uma máquina de ar. De pressar. Congelador. Comprisa. Tudo aqui é um... Encaixotado ainda pra... Pra vender, pra deputado. E a gente arruma. Eu só falei que arrumamos. Eu, Sertão, a gente tira isso aqui. Quebra, salva tudo em que vem de fábrica. Então vamos montar. É isso aí. Valeu. Um abraço. Bom dia com Deus. Obrigado.